Aeroporto Colômbia Um novo voo se prepara para ir para o México. As 120 malas que vão no porão da aeronave passam pelo controle de raio-x. E em uma delas, os policiais notam um conteúdo suspeito. Uma mulher é identificada como dona da bagagem, mas não responde quando chamada pelos alto-falantes. Então, a equipe antidrogas deve assumir. Tem uma senhora com a mala na reconciliação. Me confirma quando encontrar essa pessoa. Copiado, 5. Localizei a pessoa. Seu passaporte? Sim, claro. Sua passagem. Aqui. Venha comigo, por favor. Pois não. Quando vimos que ela estava nervosa, perguntamos o nome dela e o destino. O nome dela era o mesmo da pessoa que estávamos procurando para fazer a inspeção de bagagens. Agora os policiais transferem a passageira para a área restrita do aeroporto para fazer a verificação física de sua mala. É essa? Tudo bem. Abra, por favor. Claro. Pode conferir. Senhora, uma boa tarde. Boa tarde. Eu vou inspecionar sua bagagem, tudo bem? Claro, fique à vontade. O que a senhora está levando, além de roupas? Só isso, roupas, doces. Doces? Uhum. Eu vou tirar um desses doces para fazer um teste, tudo bem? Uhum. Uhum. E isso o que é? É um vinho. A senhora está levando para quem? Para minha mãe, para os meus irmãos. Posso abrir essa caixa para verificar? Pode deixar, eu ajudo a senhora. Eu ajudo a senhora. Sim, se quiserem provar. Uhum. Já vamos abrir, senhora. Aqui, é só tirar a tampa e pronto. Tudo bem, já verificamos, senhora. É muito importante para nós, para que possamos experimentar e cheirar. Se quiserem experimentar, é só tirar a tampa ali. Tudo bem. Está com cheiro diferente? Sim, está mesmo. O vinho que eles encontraram está embalado em um sistema chamado Bag & Box, que é um saco plástico embalado em uma caixa. Parece normal. E a persistência da passageira para que eles provem o líquido indicaria que ela tem certeza de que não cometeu nenhum crime. Vamos dar uma olhada nesse. Por favor, passe o outro recipiente. Me ajuda. Mesmo quando todo o vinho foi extraído, um líquido pode ser observado em um fundo falso do saco plástico. Já saiu tudo dessa parte. Senhora, vamos verificar o outro conteúdo desse recipiente. Me passe uma seringa. Com a ajuda de algumas seringas, extraímos o líquido... O recipiente do vinho tem um fundo falso, uma embalagem dentro da outra, parecido com o fundo falso das bagagens. No líquido isolado, os policiais acreditam que pode ter substâncias entorpecentes diluídas. Esse é o líquido que foi extraído daquele recipiente. Vamos fazer um teste. O teste é para verificar se esse conteúdo é cocaína. Como a senhora pode ver aqui, ele tem uma cor rosa. Se ficar azul claro, é positivo para a cocaína. Entendeu? Sim. Senhora, ficou azul. É positivo para a cocaína. A senhora está presa pelas autoridades colombianas pelo crime de porte, tráfico e fabricação de entorpecentes. Tenho o direito de permanecer calada. Tudo o que disser poderá ser usado contra a senhora. Entendeu seus direitos? Por favor, algeme a senhora. A cocaína é altamente soluble. Uma vez disuelta, se pode recuperar até o 90% do alcaloide por um processo de decantação e filtrado. A passageira capturada tentava transportar aproximadamente 6 kg de cocaína líquida. Según as leis locales, poderia afrontar uma pena de entre 10 e 30 anos de prisão. A passageira capturada tentava transportar a senhora. Tive a senhora. O que é isso?